Bom dia, Brasil! E na volta do feriado de Páscoa lá na Europa, todas as bolsas sobem 0,7% em média, impulsionadas pela expectativa de que o ciclo de alta de juros mundo afora está chegando ao fim, somado com a esperança de que as grandes economias consigam atravessar a era dos juros altos sem entrar em recessão, principalmente depois que saíram os dados na economia americana semana passada e sexta-feira de feriado. Também saíram dados do varejo na Europa, agora que ajudam no sentimento positivo, mas é da Ásia que vem o grande impulso hoje. A inflação ao consumidor da China caiu 0,7%, o menor nível em um ano e meio. A inflação ao produtor lá na China está no menor nível dos últimos três anos. E ambos podem abrir espaço para o Banco Central deles cortar juros para impulsionar a economia, que é a nossa maior cliente. Aliás, nessa madrugada a China anunciou um corte surpresa no depósito compulsório para injetar dinheiro na economia e ajudar na recuperação. 5. A linda Coreia do Sul manteve os juros inautorados pela segunda vez em seguida. Não subiu, vai Torinho. O mega investidor Warren Buffett anunciou planos para comprar mais ações na Bolsa Japonesa, que é aumentar a exposição do portfólio dele em Japão. E isso somado com as falas do novo presidente do Banco Central japonês, que quer manter a política de juros ultra baixo para ajudar na recuperação, fizeram com que a Bolsa Japonesa terminasse a noite de hoje com 1% de alta. Mas tem mais, o Alibaba também anunciou que vai lançar um programa de inteligência artificial concorrente do chat GPT. E o Lula, presidente, está indo para a China. Tomara que alguém mostre esse vídeo para ele, para ele ter um resuminho de tudo que aconteceu essa madrugada enquanto a gente estava dormindo aqui no Brasil. Verem as bolsas lá nos Estados Unidos. O Dow Jones sobe 0,1. O S&P, Nasdaq 0,15. A Europa sobe 0,7. O Mineiro de Fel também subiu 1,5% na China essa madrugada. Ah, esses chineses lindos. O petróleo que está caindo um pouquinho, subiu muito semana passada, está 83 dólares e 90 centavos. O índice do dólar no DXY está cravado no 0 a 0. E o destaque fica para as bitcoins, que romperam os 30 mil dólares. Estão subindo 80% esse ano. 40% só em 30 dias, depois que teve aquela corrida bancária nos Estados Unidos. E as criptos foram vistas como um refúgio. Bom, por aqui vai sair o IPCA, a inflação ao consumidor. E a expectativa recai sobre transportes e energia. Eu sou o Pabllo, bons negócios. Vai, tarinho! Vai, tarinho!